Você aperfeiçoando ainda mais, né? Ah, é. Eu tô fazendo exercício pra faculdade. É sobre a família real de Mônaco. Eu não sei por que que me diz essa história de rei hoje em dia. Mas Mônaco não tem rei. Lá é um principado. Sabe que eu conheci o príncipe Albert? Lá em Ibiza. Era super legal, um cara simples, podia até ser amigo nosso. Nosso não, né, Júnior? Seu amigo. Porque eu nasci pra plebeia, Júnior. Eu acho que nunca consegui me misturar com a nobreza. Que isso, Cris. Com esse rostinho, você bota a Teffy no chinelo. Teffy? Irmã do príncipe Albert. Ela é bonitinha, mas você que é uma verdadeira princesa. Ah, tá bom, viu? Com a minha família, eu acho que eu tô mais tragada e borralheira. Aliás, Júnior, isso me preocupa muito, viu? Nós somos muito diferentes e eu sou de uma família humilde. E essa história de namoro entre rico e pobre nunca termina bem. Ah, que isso, Cris. A gente se gosta. Além do mais, dinheiro é pra ajudar, não pra atrapalhar. Se fosse pra perder você, eu prefiro ficar sem grana. Ah. Não mente. Eu tô falando sério. Além do mais, amor não escolhe cor, raça, posição social. E cá pra nós, de vez em quando, até sexo, né? Por que a gente não pode se curtir? Ah, porque eu duvido que você fosse querer conhecer uma família sem remédio, numa casa remediada, num bairro doente. É claro que eu quero. Quando que você vai me levar pra conhecer seus pais? Você iria na minha casa? Eu iria, não. Eu vou. Por você eu faço qualquer coisa. Tem jeito não, viu? Esse príncipe aí, ela já encontrou só com sorte. Quantos dias desistiu de arrumar a mulher paulista, rapaz? Que menino é muito exigente, nunca vi, ó. Isso aqui, não mexe mais não, entendeu? Aqui tem mulher desde Nikit City até Gramado, meu filho, tá? Eu partinho, valeu? E agora, Fabinho, o que a gente faz? O Paulista vai ficar doente se continuar tentando uma Denise. Ah, se não tem tu, vai tu mesmo, né, brother? Como eu? Tu não, brother, é Denise. Rapidinho, cara, vamos começar pro começo? Se eu tivesse apaixonado por uma mulher, o que tu faria? Ah, tipo assim, entendi. Você tá falando pra gente conquistar a Denise pro Paulista? É, exatamente. Vamos pensar, cara. A gente tem que pensar. O que a gente pode fazer? Flores, brother! Ah, não. Presentes, talvez. Não, muito banal, cara. Isso não faz o gênero do Paulista. Ah, e o Paulista tem algum gênero? Tem, cara. Gênero Paulista. Ah, Paulista é só macumba mesmo. Cara, é isso! A gente tem que fazer alguma simpatia. Algum despacho por aí. Minha mãe entende dessas coisas. Esse daí é o único jeito que a gente tem pra fazer com que a Denise se apaixone pelo Paulista, Sabinha. É isso aí, cara. Toca aqui. Como é que é? Severino tá contando pra todo mundo que é cheio da nota? Um ultramilionário. Chega a ser até engraçado. Mas por que você não falou que ele era garagista do meu prédio? Ah, Dada, eu quis falar com você antes de tudo, né? Mas por que ele tá inventando isso, hein, Dada? Bom, já deu pra sacar que ele é revoltado com a condição dele. Mas daí é ficar inventando mentira? Deve ser pra se enturmar mais rápido com o pessoal. Só pode ser isso. Ah, é. Principalmente com a Cris. Por que, principalmente? Ah, parece que ele inventou um caô e colou, né? Porque eu acho que eles tão namorando. O quê? Ele conquistou a Cris com esse caô? Ué, não é isso que todos os homens fazem pra conquistar uma mulher? Ah, não é, Manuíza? É sim, né? Não foi. Foi sim. Não foi, Luíza. Não foi, Dado. Não foi. Não foi. Não foi. Olha, eu vou resolver essa situação e volto, tá? Ah, não vai, não. Vou sim, Luíza. Não foi? Bet. Eu vou. Tchau. É, meu aniversário é esse fim de semana, Júnior. Eu acho que é uma boa oportunidade. Vai ser com esse mês de tarde, né? Ótima! E o que você quer de presente de aniversário, hein? Ah, só uns beijinhos, né? Severino! Dado! E aí, brother? Chega aqui agora. O que foi, Júnior? Nada. Eu só vou ver ali o que é que o Dado quer. Tá. Vem cá, que história é essa de ficar enganando as pessoas, hein? Pô, não é bem assim, né, Dado? Olha, só que você tá inventando mentira, ainda por cima tá enganando a garota. Isso não vai ficar assim, não. Ou você conta pra todo mundo quem você é de verdade, ou conto eu. E aí, cara.